E olha só que legal! Alunos do curso de Arqueologia estão participando das escavações arqueológicas na região do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. A área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, encanta pela beleza. Mas, além de bonito, ele é um sítio arqueológico e guarda tesouros de um passado distante. É por isso que o local foi escolhido para uma missão franco-brasileira, coordenada pelo pesquisador Henrique Boedá. O primeiro ponto é uma pesquisa franco-brasileira, uma equipe mista, que é um trabalho que dá continuidade a uma pesquisa que se iniciou com a Niedkidon e colaboradores por volta dos anos 80. E o que a missão franco-brasileira realiza atualmente, então, é a continuidade desses trabalhos. A partir da descoberta que havia sido feita por Niedkidon. E esse trabalho conta com a parceria da PUC Goiás. São ações bilaterais, onde pesquisadores de ambas as instituições têm papéis importantes de coordenação de trabalhos de campo, de análise de material, de difusão de conhecimento. E isso tem revigorado a rede de pesquisas em arqueologia na universidade, assim como tem possibilitado que alunos do curso de arqueologia da Escola de Formação de Professores e Humanidades, em especial aqueles que são da Iniciação Científica, possam participar das escavações. Regresso da PUC, o Marcos participa da missão, que também tem servido para pesquisa de doutorado. Eu comecei a trabalhar com o professor Henrique Goida, isso em 2014, e desde então a gente tem desenvolvido a parceria, né? Tem aprendido bastante, com o professor Henrique, e o professor Henrique que me sugeriu trabalhar, de certa forma, com o sítio Vale da Pedra. E segundo o coordenador da pesquisa, os resultados desse trabalho, retomado em 2008, superam as expectativas. Essencialmente, o que nós temos são as ferramentas lascadas produzidas sobre pedra, que essas pessoas produciam no passado, as caixas de ferramentas, a gente pode dizer assim, que permite a gente fazer uma investigação sobre a forma como eles, a técnica deles, as estruturas técnicas, e como eles estavam se relacionando com o meio ambiente, além dessas tradições culturais, técnicas, que estavam se desenvolvendo naquela região. E o Brasil, no sul do Brasil...